Música Ei, saudade, oh paixão Pra curar essa doença Teu amor a recompensa E o remédio é o cacafão Ei, saudade, oh paixão Pra curar essa doença Teu amor a recompensa E o remédio é o cacafão Esta noite vou sair Sem destino de chegada Procurar até achar Notícias da minha amada Que partiu e me deixou Sem me dar explicação Quero encontrá-la depressa Pra acalmar Meu coração Ei, saudade, oh paixão Pra curar essa doença Teu amor a recompensa E o remédio é o cacafão Ei, saudade, oh paixão Me dá pra curar essa doença Que partiu e me deixou Seu amor a recompensa E o remédio é o cacafão Faz forte as palmas, avançada Música Ei, saudade, ô paixão Pra curar essa doença Teu amor a recompensa E o remédio é o cagafão Ei, saudade, ô paixão Pra curar essa doença Teu amor a recompensa E o remédio é o cagafão Se acaso não encontrá-la Já pode prever meu fim Pois viver sem teu amor Nada tem graça pra mim Meu coração tá doendo Doando de fazer dó Nesta casa eu não aguento nem mais Um minuto só Ei, saudade, ô paixão Pra curar essa doença Teu amor a recompensa E o remédio é o cagafão Ei, saudade, ô paixão Pra curar essa doença Teu amor a recompensa E o remédio é o cagafão Obrigado 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 Obrigado